Bom dia, bom dia, são 6 horas e 58 minutos Estamos saindo aqui de... Na verdade já saímos de Lusiana, passemos já, estamos quase chegando aqui em Cristalino, em Goiás No estado de Goiás, hoje dia 8 de setembro de 2015 Essa aqui acho que é a 0,50, 0,70... É, não guardo esse negócio, 0,50, 0,70, 0,70 Não guardo, não guardo Eu sei onde é que é a 101 e a 116, o resto não guardo mais nada Às vezes os caras falam pra mim, hoje aí você vai passar aqui na 344 Pô, vou saber onde é que é esse tal de 344, meu Deus do céu Galera, quero falar uma coisa pra vocês Como tá tendo muita proporção, meus vindo no YouTube Tá bastante gente se inscrevendo novo aí E tem galera que não entende às vezes a linguagem que eu falo O sentido da conotação do canal, das brincadeiras, se ofende com algumas coisas Às vezes tem gente que cai alguma brincadeira minha, alguma pegadinha, fica com raiva Dá um joinha pra baixo aí, de cabeça pra baixo Quem não gostou Então eu quero deixar explicado uma coisa pra vocês Que nem tudo aqui nesse canal, ela tem intuito assim, instrucional É o meu dia a dia, leia bem o título lá em cima Antes de você assistir algum vídeo É diário de borde de um caminhoneiro Eu não tenho intenção em ser ator, em ser palhaço, em fazer os outros dar risada ou chorar Eu faço o que tá na minha cabeça e guardo um vídeo no YouTube Pra mim interagir, conversar, brincar com todo mundo Então eu não tenho intenção de dizer nada O meu serviço é isso aqui, o meu ganha-pão é o volante, é o caminhão Entendeu? Não saio daqui, tô aqui Então isso tudo que vocês veem aí no canal É terapia pra mim, pra mim brincar, interagir Às vezes eu falo algumas coisas que não é, ele tá errado, ele tá certo Então eu não tenho conotação, eu não tenho assim Um rumo certo pras coisas que vocês veem aí no meu canal Dizendo, não, tem cara que faz um canal Especificamente pra determinada coisa Então é assim, no começo eu fazia vídeo Só mais institucional Só colocava vídeo só instrucional Agora não, agora eu coloco dia em dia, brincadeira, piada Então às vezes tem muita gente que entra no canal hoje E não entende a linguagem da brincadeira, do que que acontece Portanto, aí vocês podem ver, quem entende um pouco mais do YouTube Vai ver que existe uma playlist Nessa playlist, onde eu coloco cada tipo de vídeo As cidades que eu passei, acidentes Outro, bem importante, pra que fique frisado, humor Então se você entrar nesse playlist de humor Você sabe o que é uma brincadeira Então fique bem claro Porque às vezes tem gente que cai em alguma pegadinha minha, alguma brincadeirinha E ficar com raiva e dar um joinha pra baixo A ideia não é fazer isso Mas é o meu dia a dia, descontrair, brincadeir E outra coisa, o humor varia de pessoa pra pessoa Tem gente que acha eu ridículo, não tem nada a ver Eu não sou engraçado, eu não quero ser engraçado Faço isso pra descontrair, pra me relaxar, relacionar com as pessoas Mas eu não sou artista de circo, não tenho dom de contador de piada Não tenho dom de ator, não tenho dom de nada Eu não quero ser isso Eu sou motorista de caminhão, eu sou caminhoneiro Eu não sou uma pessoa que está procurando uma vaga de ator, de comediante Não, não, não é isso não Eu quero deixar bem claro que o meu trabalho é o caminhão Eu estou apenas passando o dia a dia Pra mim é uma terapia, ficar brincando Outra coisa, o humor, gente O humor, ele é muito duro Tem pessoas que gostam de um tipo de brincadeira Pastelão, piada pastelão Outros já gostam de um humor mais inteligente Um humor mais sério Então varia muito Então não há necessidade de você Se você acha que é uma coisa que não tem graça pra você Não há necessidade de você ficar com raiva disso Porque tem pessoas, às vezes, que acham engraçado Entendeu? E pra mim, eu não tenho intenção de ser comediante Porque eu faço os vídeos pra fazer, pra me distrair, pra dar risada Eu rio sozinho de mim mesmo Eu me parto de dar risada de vocês Ver os meus vídeos e gostar, e dar risada Então eu rio de vocês rirem Pra mim é uma satisfação plena Quando eu leio lá um comentário Pô, já me caguei da risada aqui Pô, já dei muita risada Pô, já achei engraçado Pra mim, nossa Eu fico rindo sozinho aqui dentro do caminhão Então é muito legal isso Agora, pra quem é novo no canal E não conhece, vai vendo Eu sou caminhoneiro Passo o meu dia a dia com vocês O que eu faço Tem gente que me conhece mais Que meus próprios irmãos Minhas próprias famílias Que vivem todo dia junto comigo Não tem ideia de maltratar ninguém De influenciar ninguém a nada Nada, gente Então, repense antes de você fazer um comentário negativo Ou dar um joinha pra baixo E não gostar do vídeo Repense um pouco Às vezes aquele vídeo ali pode não ser legal pra você Mas de repente você gosta de um outro vídeo Às vezes aquele assunto ali não é o que você queria ouvir Mas de repente você vai achar o assunto em outras coisas Dá uma procurada que você vai achar Se você tem alguma opinião, alguma crítica Fala pra mim que eu vou analisar Eu melhorei muito Nossa, no começo eu era bem grosso com os vídeos Sabia fazer direito as coisas Não raciocinava direito Então o pessoal me ajudou muito Tem me corrigido constantemente Entendeu? Pra poder falar com vocês Interagir com vocês Constantemente eu me corrijo e vejo as coisas Então galera Obrigado, um abração, valeu Desculpa aí se tem gente que entende mal E qualquer dúvida Recorra ao título do canal Ou da comunidade Diário de bordo de um caminhoneiro É o meu diário É o meu dia a dia O que eu faço O que eu como O que eu brinco Quando eu vou pra casa Quando eu chego em casa As comidas que eu faço em casa Então não é uma coisa especificamente Sobre uma determinada coisa Uma instrução Como é que faz pra manobrar Como é que faz pra dar ré Eu faço Tem vários vídeos Procuro vocês Então Mil e quinhentos vídeos De todo tipo de coisa De todo dia a dia Do que eu passo Do que eu vivo Então Procure dar uma olhadinha Repense antes de você criticar Repense antes de você comentar Alguma coisa negativa Tenta conversar comigo Em box Manda uma mensagem Entra O pessoal do Youtube Entra na minha comunidade No Facebook Que é Diário de Bordo de um Caminhoneiro Entra lá Manda uma mensagem pra mim Comunica Passa A interagir mais comigo Pra saber como que é Pra me conhecer um pouco Ver que eu não sou uma pessoa Maldosa Não sou uma pessoa tão ruim Às vezes faço umas coisas Que não tem graça Não tem sentido Mas pra mim Aquilo é um alívio É uma brincadeira É uma instrução É um jeito de me interagir De me soltar um pouco Sair desse marasmo Que é estrada Ficar ali horas e horas Andando Girando Amanhece Amanhece A noite Às vezes roda 700 km Mas não é um dia São vários dias seguidos Todo dia Rodou 400 700 800 km Nossa Rodou um pouco Não Um dia Só que são todos os dias Você rodando 700 800 Então Às vezes você tem que descontrair Dar risada Tem coisa que Eu vejo na televisão Ou em outros lugares Que televisão Eu praticamente não assisto Que não tem nada que preste Que eu não gosto Não acho engraçado Tem gente que se racha Dá risada Aí vai ver lá O cara dá uma tortada Na cara do outro O cara quase chinija De rir Mas às vezes eu pra mim Não acho nada engraçado Então o intuito Não é ser engraçado É ser eu Entendeu Ser eu Passar um pouco Do que eu sou Brincalhão Humorista Bem humorado Às vezes tu triste Às vezes tô com raiva Às vezes tô com Mágoa A ideia é passar isso Não tenho Assim Um direço De ser nada Na vida Eu sou Caminhoneiro Gente Então Repense um pouco Antes de você Fazer qualquer coisa Tente se comunicar Comigo Fala comigo Já aí Olha Não ficou legal isso Ficou assim Tem muita gente Que faz isso Muita gente Aí na comunidade Já aí Dira aquele vídeo Não pegou bem Ficou ruim Hoje é importante Não devia ter falado aquilo E eu vou corrigindo Vou aprendendo com isso Entendeu Mas isso então galera Beleza Um abraço pra vocês Tudo de bom Ótima quarta-feira Já estamos quase chegando aqui Em Cristalina Em Goiás Vamos pro céu Provavelmente vou carregar Lá em Guaratinho De estar São Paulo De novo E hoje Dia 8 8 de 7 Desejo a todos aí Um excelente dia Eu sou uma pessoa do bem galera Pode ter certeza Não quero fazer mal pra ninguém E nem prejudicar ninguém Um abraço